Deputados, deputadas, senadores, senadoras, Presidente, é a primeira vez que utilizo a palavra numa sessão do Congresso Nacional. É um prazer que faço com o senhor na presidência dessa sessão. Mas faço num momento também de muita angústia, momento de muita dificuldade para o país. Penso eu que é geral, é impressionante a situação de desemprego e de miséria que tem recaído sobre o povo brasileiro. São mais de 14 milhões de desempregados no Brasil. Temos mais de 25 milhões de pessoas desempregados, desalentados. Eu não sei se é comum nas principais cidades e na capital de cada um dos deputados e senadores aqui presentes. Mas outro dia, descendo em Belo Horizonte um viaduto, chamado Viaduto da Floresta, quando você vira à direita, indo para a rodoviária, nós temos lá um passeio, a gente chama de passeio, bastante amplo, grande. E eu fiquei abismado de ver o número de pessoas, jamais tinha visto aqui em Belo Horizonte, que estão em condições de moradores de rua. mas muita gente, algo que eu nunca vi nem em piores momentos do nosso país. E digo que já não sou uma pessoa nova, já tenho 61 anos de idade, já passei por muita coisa, mas jamais vi uma crise tão grande de desemprego como estou vendo em Belo Horizonte, nos sinais de trânsito, principalmente depois que nós acostumamos a viver com as pessoas empregadas, com uma condição de vida melhor, com programas sociais. A impressão é que a fome voltou forte. E eu creio que não é só Belo Horizonte, porque eu visitei outro dia, estive em São Paulo, e também vi, Rui, muita miséria nas ruas de São Paulo, como também não era costume ver. E creio que deve estar assim no Rio de Janeiro, nas cidades do Nordeste. Hoje, o Brasil está sofrendo com falta de política de desenvolvimento econômico. Há uma ausência de crescimento que tem levado a uma recessão muito grande e, com isso, ao sofrimento do nosso povo. O governo não dá resposta, o governo Bolsonaro, eu nunca vi algo desse tipo, a não ser tomada de três pinos, discussões menores, se tem ou que não tem, que diminuir ou aumentar a velocidade de estrada para agradar alguns caminhoneiros. Mas a adição de conteúdo não é feita. E querem vender a ilusão da reforma da Previdência, que, aliás, parece que não será votada mais neste semestre aqui. Tomara que não. Porque o próprio Bolsonaro se incumbiu de ele mesmo sepultar a reforma da Previdência, dando palpites contrários a própria reforma que ele enviou. É um governo completamente sem rumo, desorientado ele próprio. É o que nós temos visto, infelizmente, neste país. Presidente, Vossa Excelência leu agora a CPI do fake news. É uma esperança para o Brasil. Porque a eleição de Bolsonaro foi feita de fake news. de mentiras que todos nós assistimos e vimos posteriormente. Quando o Congresso Nacional agora faz a leitura e vai instalar uma CPI para verificar o que aconteceu no processo eleitoral, abre-se uma possibilidade do país fazer um debate sério sobre que tipo de governo temos e como esse governo foi eleito. Ninguém mais está com medo dos ataques e da ameaça aos bolsonaristas. De fechar o Congresso Nacional, ameaça de fechar o Supremo. Não. Esse governo está enfraquecendo. E ontem, a vinda do Moro aqui mostrou exatamente isso. É um ministro que era forte e que está desmoronando junto com esse governo. Senhores deputados de senadores indiquem os melhores quadros para essa CPI do fake news. Porque daí vai sair muita mentira que ocorreu durante o processo eleitoral. E esse governo desastroso vaiado ontem no Mineirão, lá na minha terra, pelos torcedores mineiros com ingresso de no mínimo a 200 reais mostra que ele não vai bem em lugar nenhum deste país e em nenhuma classe social. As coisas estão virando. Tomara. O Brasil não merece este governo do Bolsonaro. Muito obrigado.